Uh, 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 se você ainda me ama, volte pra mim amor O que passou, passou, não vou lembrar Assim é o nosso amor, um brilho na escuridão Não arrancou algum e volte atrás Já passou, rios enchentes Um vulcão, te envolvendo Uma dor, que não tem fim Te quero tanto bem Não sei por que que acabou, se existir amor Vem me ver, meu bem, te quero tanto Eu te chamo anjo Nunca alguém te amou Como eu te amei, meu bem Como eu te abracei Como eu te deixei A não ser que você não saiba amar Não sabe o que é o amor Já passou, rios enchentes Não sabe o que é o amor Não sabe o que é o amor Não sabe o que é o amor A não ser que você não sabe o que é o amor Se você ainda me ama, volte pra mim amor O que passou, passou, não vou lembrar Assim é o nosso amor Assim é o nosso amor O brilho na escuridão Não arrancou algum e volte atrás Já passou, rios enchentes Um vulcão Um vulcão Te envolvendo Uma dor, que não tem fim Te quero tanto bem Te quero tanto bem Te quero tanto bem